Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Robert James Fisher, também conhecido como Bob Fischer, foi talvez o melhor jogador da história do xadrez, certamente está entre os melhores jogadores da história do xadrez. Um espírito criativo, combativo, ele aprendeu russo para estudar xadrez, não tinha internet, não tinha nada disso, o cara realmente é um gigante, ele sozinho fazia acontecer. E o adversário dele, Ruben Chocron, um jogador nascido na Argentina, mas que jogava nos Estados Unidos a vida toda, campeão estadual várias vezes, Pensilvânia, Novo México, várias vezes ele foi campeão de alguns estados dos Estados Unidos, Filadélfia também se eu não me engano. E a gente tem aqui então esse duelo maravilhoso entre esses dois grandes jogadores do xadrez. Bob Fischer abre a partida com o peão do rei, temos aqui e5, os cavalos são desenvolvidos e aqui a abertura espanhola, o Rui Lopes com bispo b5. A6, bispo atacado, volta para casa de a4, também é possível tomar, o mais jogado é voltar. E aqui cavalo em f6, as pretas atacam o peão central. As brancas não estão interessadas em se defenderem, jogam com o Roque, deixando aqui o peão de e4 que pode ser capturado, não é que as pretas vão ganhar o material ou ficar melhores. Na verdade isso vai custar um pouco caro, porque você está mexendo a mesma peça várias vezes na abertura, você está com o rei no centro e tudo pode acontecer. Por isso o bispo e7, prefiro jogar o Ruben, o melhor lance da posição ou pelo menos o mais jogado e aqui torre 1, trazendo a proteção para o peão central e também uma pressão no peão de e5, caso haja possibilidades aqui de ataque na casa de e5 no futuro. b5 foi jogado, o bispo atacado, o bispo vem para b3, d6 e aqui c3, uma vez que o cavalo está livre para perseguir o bispo, porque o lance de d6 faz isso, ele tira o encargo do cavalo de ficar protegendo esse peão aqui e aí quando joga d6 está dando o aviso que vai perseguir o bispo e você não quer perder o bispo de casas claras na Rui Lopes, por isso c3 foi jogado e aqui depois de Roque h3, não permitindo a entrada do bispo aqui em g4 que enfraqueceria o ataque no centro. Cavalo a5, o bispo fica em segurança, c5 domina o centro, d4 chega de qualquer maneira e aqui dama c7. Isso daqui já foi jogado dezenas de milhares de vezes por amadores profissionais, semiprofissionais e até pelo tripinho, bolinho e o caveiro aqui do bairro jogam muito até aqui também, tá bom? Então isso aqui é padrãozão de Rui Lopes, cavalo bd2 com a ideia de colocar o cavalo lá em f5, bispo d7 segue o desenvolvimento, cavalo vai manobrando para f1, torre vem para a coluna E e o cavalo vem para e3. E g6 foi jogado, o sistema iugoslavo controlando a casa de f5 e aqui Bob Fischer segue com o lance peão por. Aqui vários lances já são possíveis, começa a entrar já, aqui já vai saindo do livro de abertura padrãozinho, né? Bob Fischer captura, a partida segue com o peão toma e agora temos o lance cavalo h2. O Bob Fischer dá liberdade para a dama, traz o cavalo para g4, vai começar um ataque na ala do rei. E até aqui o Rubens segue melhorando a posição das suas peças, torre vem para a coluna D, a dama fica aqui numa casa perigosa, né? Bispo por h3 já é uma ameaça, por isso o dama é f3, antes que seja tarde. Bispo vem para e6, controla um pouco mais a casa de c4 e aqui o Bob Fischer segue atacando. Cavalo g4, cavalo de h em g4, cavalo por g4 foi jogado, h por g4, toma de peão, aqui o Bob Fischer e dama vem para a casa de c6, pressão no peão central, controle da casa de d5 e o Fischer segue com o lance g5, dando a casa de g4 para o cavalo. Interessante o lance, cavalo c4 seguiu na partida e o Bob Fischer não quer trocar esse cavalo, ele traz o cavalo para a casa de g4 e cara, esse cavalo é muito perigoso, né? Esse cavalo está chegando muito próximo aqui do rei, é importante capturá-lo. Por isso o bispo por g4 foi jogado, dama por g4, cavalo b6 e aqui o Bob Fischer joga g3 com ideias de... É, meus amigos, jogar rei g2, passar a torre aqui para a ala do rei, Bob Fischer que é da mate. C4 foi jogado aqui, por enquanto o Rubens sente que está tudo sob controle. Bob Fischer joga o rei g2, cavalo d7 vai manobrando o cavalo possivelmente aqui para proteger o rei ou enfim, para poder atacar, vai manobrando aqui o cavalo. E o Bob Fischer segue com o seu ataque e agora o cavalo vem para a casa de f8, ok, entendemos a manobra do Rubens, ele queria já trazer o cavalo para não ter checkmate, né? Não ter nenhum problema ali de checkmate. E aqui o Bob Fischer vai para um lance espetacular, espetacular. Ele fala o seguinte, ok, você está neutralizando meu ataque na ala do rei, toma essa, vou parar com todo o seu ataque agora também na ala da dama. Joga um b4 aqui, bem ambicioso. Notem que é possível capturar um passar, mas isso ia melhorar um pouquinho aqui as peças do Bob Fischer. Se, por exemplo, dama por peão depois de bispo e3, as brancas têm um bom jogo aqui. O par de bispos dá compensação pelo peão a menos e a possibilidade aqui de ataques. As peças chegando, isso pode ser muito perigoso para o adversário. É claro que não existe nada claro, né? Por exemplo, o bispo a3 evitando torre c1. Mas aqui, enfim, já existe um monte de mentiras aqui acontecendo, né? Você pode tentar abrir a coluna h e começar um ataque que é muito difícil, na verdade, de se defender realmente, né? Teria que achar uns lances do tipo torre e6. Então aqui já começa a entrar no mundo. Aqui tem rei f3 para admitir, dama por h7, né? E aqui tudo bem. E aqui a gente entra já no mundo de muita especulação. Rei f3 para defender o peão. Enfim, por aí vai. Os computadores dizem que as brancas têm vantagem. Eu acho difícil que isso foi calculado, né? Mas já mostra realmente que as brancas ganham muita possibilidade de ataque. B4. Genial o lance do Bob Fischer selando o ataque do Ruben Chocron na ala da dama. E aqui dama em e6. Ele percebendo os perigos. Tenta trocar aqui as damas. Talvez melhor fosse jogar com frieza mesmo um a5. Mas dama em e6 foi jogado. Bob Fischer não quer trocar peça. Segue com dama em e2. A5 parte para o ataque. Bob Fischer captura o peão mesmo. Passa esse peão para cá. Põe no bolso. Dama em e6. Vai para cima do peão. Será que vale a pena tirar a dama da defesa aqui do rei para capturar um peão? Não sei. Bob Fischer segue com bispo em e3. Dama por a5. Coleta a madeira. Recupera o peão. E segundo máquinas está bem equilibrado. E o Fischer segue agora com a4. Exclama, né? Não permitindo agora o avanço do peão. Não é possível nessa posição por conta de dama para o c4. Então seria uma boa continuação. Ou até mesmo o peão toma. E se dama toma defendendo. Realmente o Fischer começa a ganhar muita atividade. Peão passado. Esse peão passado está um pouco mais controlado. E o par de bispos vai fazer a diferença. Portanto, muitas sutilezas na partida. Muita precisão. Torre a8 foi jogada. A gente vai vendo como esse Rubem é o cara, né? O cara que está aqui no lance 30. Equilibrado contra o Bob Fischer. Não é fácil fazer isso, né? E agora seguimos com o peão toma. A dama está atacada. A dama por B5. E agora a torre de H em B1. Perseguindo a dama. Bob Fischer coloca a dama em segurança. Coloca a pressão no peão central. Que no momento está protegido. E aqui o Fischer segue com o lance torre B6. Parece, quando a gente olha essa posição, que as brancas estão ganhando. Ou que começaram um ataque. Eu acho que o jogador de negras aqui psicologicamente já começa a ficar abalado. Ele fala, cara, eu já não sei mais o que está acontecendo. Não sei mais se eu tenho controle ou domínio aqui da situação, né? A dama está atacada. Não dá tempo de capturar a torre. A dama tem que sair daí. Por isso, dama C7 foi jogada pelo Chukron. E o Fischer segue com o lance torre de B em A6. Então, protegendo a sua torre. É possível as trocas. É exatamente o que acontece. E a partida segue com o lance torre C8. Trazendo mais uma proteção para o peão central. Bob Fischer volta os seus ataques para a ala do rei. Joga com o lance dama G4. Cavalo em E6. Traz o cavalo finalmente para o jogo. Fala, cara, esse ataque em H7 não existe mais. Essa torre teria que voltar muito, né? Aí tudo bem. Eu posso até voltar ao cavalo. E já existe uma pressão em G5. O que o Bob Fischer faz? Segue com o lance bispo em A4. Melhora um pouquinho aqui a posição do bispo. Torre B8 foi jogado. Um excelente lance. Que pode combater torre A7 com torre B7. Excelente lance torre B8. Bob Fischer segue com o lance torre C6. E aqui, meus amigos. É o que acontece, né? A gente vai vendo aqui lance 38. Posição segundo máquinas. Posição equilibrada. Mas o que acontece é que o Bob Fischer foi colocando problemas. Cada vez mais intensos. Eles vão ganhando em dificuldade e intensidade, né? Esse aqui é o... E daqui a pouco combina numa explosão. Porque essa posição só tem um lance bom. E não é fácil de encontrar. O único lance dessa posição é Dama D7. Um lance que, em geral, você não quer fazer. É desconfortável. Mas dá pra jogar bem essa posição. Por exemplo, se torre B6 atacando a torre e atacando a dama. Pode seguir com Dama C7. Saindo do ataque do bispo e protegendo e atacando a torre. Seria uma possível continuação. Torre C6 e por aí vai. Você pode até querer empatar. Ou se houver aqui as trocas. E, por exemplo, seguir dessa maneira. Dá pra seguir com o cavalo C5. E o jogo vai embora com chances pros dois lados. De maneira equilibrada, segundo as máquinas. Mas é mais fácil falando aqui, né? Gravando esse vídeo. Do que estando lá, cara a cara, com o Bob Fischer. Com o relógio fazendo tic-tac. Com o coração pulando pela boca. Por isso, o jogador aqui, Ruben Chokron. Não encontra esse lance frio e calculista. E joga com o lance Dama D8. Mais natural. O que ele não contava era com a sequência de Bob Fischer. Talvez ele até contasse. Porque o Bob Fischer vai agora pra um lance genial. E o Ruben faz uma defesa bacana. Bob Fischer segue com o lance brilhante. Sim, meus amigos. É esse lance que você tá querendo fazer por intuição. É esse mesmo. Torre por cavalo. Lance brilhante aqui do Bob Fischer. A gente não sabe muito bem porquê. Mas a gente intui, né? Que é por aí o caminho. Joga logo isso. Agora é o seguinte, meus amigos. A intuição tava correta. Porque esse peão por torre que não foi jogado. Dama toma. O rei tá muito exposto. E o par de bispos com certeza que vai fazer valer. As brancas já tem aqui um peão. E uma peça. Tem uma qualidade a menos. Mas tem um peão a mais. Então as brancas já parecem ter compensação. E pelo fato do rei estar exposto. Não tem nem o que falar. Por exemplo, se rei g8 aqui tá caindo peão com cheque. As peças vão chegando. E se jogasse um rei g7 também. Perdão. Se jogasse um rei f8. De qualquer maneira as brancas tem um ataque aqui formidável, né? Então apenas pra mostrar aqui um pouquinho a mais. Realmente a casa cai aqui pras negras em qualquer variante. Portanto, torre por e6. Genial. Mas Rubem Chocron já tinha calculado isso. Ele falou, eu sei que tá vindo esse lance. E joga com o melhor lance da posição. Dama c8. E agora. O Bob Fischer não pode tirar a torre. Porque cai a dama. Então, sequência fantástica aqui do Rubem Chocron. O que você vai fazer aqui agora? Vai jogar, sei lá. Torre b6. Tentar alguma coisa desse tipo. Já não funciona. Por mais que pareça que funciona. Você vai entregar a dama. Pra ter um forte ataque. Mas não sei se vira. É um pouco especulatório isso. Você vai ter que gastar um tempo aqui pra se defender. E eu não sei se uma torre e um bispo vão poder fazer frente aqui a essa dama. Segundo máquinas, dá pra tentar o empate. Portanto, não é essa a sequência aqui do Bob Fischer, certamente. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance que arremata aqui a partida, vale a pena? Lance bonito aqui do Bob Fischer. E eu espero que você tenha encontrado o único lance da posição que dá vantagem pras brancas. Uou, bispo d7. E nessa posição, Rubem Chocron. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Bob Fischer calculou mais longe. Aqui você vai querer capturar. Vamos colocar uma possível continuação aqui. Inserir uma possível continuação. Não tá dando mais. Saiu essa funcionalidade aqui do chess.com. Que beleza. Mas aqui então, o ponto todo é que se dama por bispo tá vindo torre por G6 com cheque, tenta abstrair aqui um pouquinho, um exercício aqui de abstração, né? Pra depois capturar aqui a dama, ok? Dama por bispo, torre por peão. Esse lance abre um ataque descoberto com cheque e ganha a dama na sequência. Partida genial do Bob Fischer. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Ver a precisão aqui dos jogadores. Deve ter sido alto. E esse relatório vai começar a demorar um pouquinho mais. Que eu botei na profundidade maior. Que aqueles relatórios rapidinhos estão muito malucos, né? Tudo eles dão erro. Melhor lance. Erro. O mate em 3, blunder. Ah, mas aqui eu tenho sequência de mate em precisão. Aí você fica, caramba. Vamos ver agora um relatório bem profundo. Ô, senhoras e senhores. Relatórios 98% de precisão para Bob Fischer. Gostei de colocar no relatório, mas aqui ele parou de falar que tudo é erro, né? Que maravilha. Aqui Bob Fischer 98% de precisão com direito a lance brilhante. Torre por E6. Eu diria que teve dois lances brilhantes, na minha opinião. Que foi essa finalização aqui com o Bispo D7. Vamos mudar esse sinalzinho aqui, ó. Pronto, ó. Lance brilhante aqui do Bob Fischer. Meus amigos, é isso. É sempre bom trazer um pouco aí de Bob Fischer pra alimentar a nossa alma, né? De quem gosta de xadrez. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu!